Olá, amigos e amigas, é um prazer estar com vocês aqui no Psicologia em Podcast, neste primeiro episódio e nos próximos episódios também, né? Nós vamos tratar aqui de assuntos que muitas vezes as pessoas não têm oportunidade de perguntar, a não ser que esteja num consultório, né? E o objetivo nosso aqui é trazer algumas informações, reflexões sobre esses questionamentos que muitas vezes eles afligem, trazem inquietações ou muitas vezes só também a questão da curiosidade, né? E a gente vai tratar disso daqui tentando levar um pouco de informação para você e um pouco de reflexão também sobre eventuais problemas às vezes, né? Que nos tiram do nosso eixo e que nos colocam numa região de incertezas, de fragilidade e muitas vezes até a gente não sabe por que está acontecendo isso, né? São problemas de ordem psíquica e é exatamente sobre isso que a gente vai tratar aqui. E eu tenho aqui ao meu lado a Silvia Navarro, que é psicóloga clínica, ela é formada em 1989, desde então exerce a psicologia, não é? E é uma especialista, portanto, no assunto. E nessa primeira série de episódios, nós vamos tratar aqui de questões como ansiedade, depressão, também a síndrome do pânico, a bipolaridade. Vamos falar de uma série de questões de ordem psicológica tentando levar a você essa, pelo menos é a nossa intenção, né? Essa reflexão, essa luz que possa eventualmente estar aí no fim do túnel para essas perguntas, para essas questões que você tem em mente, né? Mas, Silvio, em primeiro lugar, eu queria te desejar muito boas-vindas a essa nossa parceria de podcast, né? E eu queria te perguntar já de início, exatamente o que é a crise da ansiedade, que é esse tema que nós temos aqui hoje. O que leva as pessoas a terem uma crise de ansiedade? Olá a todos, sejam todos bem-vindos a este nosso novo meio de comunicação, para falarmos um pouco sobre estas questões, né? A ansiedade, Ulisses, ela está muito presente no nosso dia, no nosso cotidiano. Eu diria até que a ansiedade, ela faz parte, desde que com uma dose certa, ela nos motiva e nos impulsiona a realizarmos coisas, né? Quem nunca ficou muito ansioso por uma festa que vai ter? Então, eu fico ansioso pelo dia da chegada deste evento, que vai ser muito importante para mim. Então, isso faz parte, inclusive, do prazer pela realização daquilo. Eu fico, como a gente costuma dizer no nosso dia a dia, eu fico ansioso pela chegada de tal dia, pela chegada de tal evento. Mas, isto é uma ansiedade que nos motiva, não aquela que nos paralisa. Quando eu digo nos paralisa, é a ansiedade em excesso, que irá fazer com que, em vez de eu ter dias prazerosos até chegar o evento que eu espero, eu vou ter dias angustiosos. Dias que vão me trazer frio no estômago muito forte, crises de respiração ofegante, noites mal dormidas, ou eu paro de comer, ou eu como em excesso. Enfim, aquilo que vai me tirar uma qualidade de vida em função da ansiedade. Isso se tornam as crises de ansiedade. É quando eu tenho uma falta de respiração muito grande, né? Uma falta de ar, melhor dizendo, muito grande. Em alguns casos, as pessoas vão até aos hospitais achando que estão infartando muitas vezes, porque a dificuldade de respirar é tão grande que elas ficam com medo que isso possa ser realmente uma coisa de cunho fisiológico, né? Aonde chega um hospital e daí o médico vai medicar um ansiolítico, um calmante, a pessoa vai ficar normal, né? E daí, dali, ela é encaminhada para uma terapia ou para um psiquiatra, onde vai receber medicação pra isso. Então, as crises de ansiedade, elas são caracterizadas por essa ansiedade em alto grau. Quando eu não consigo controlar essa minha ansiedade mesmo, a vontade de que se chegue logo àquela situação. E uma outra questão é o medo de que as coisas não se realizem, né? Mas isso acho que a gente pode falar um pouquinho mais pra frente. Agora, a questão é por que é que esse tipo de coisa acontece, né? Porque a ansiedade, ela faz parte. Eu, particularmente, já fui muito ansioso, principalmente na minha primeira metade de vida, vamos dizer aí até os 30 anos, eu ficava muito assim na expectativa das coisas por acontecerem ou das coisas que não aconteciam. Tudo isso que você acabou de falar realmente é muito comum. Mas eu percebi também que com o passar dos anos, eu fui controlando isso. Eu fui controlando talvez assim pela maturidade ou talvez assim pela certeza de que tudo... Até vou falar um pouquinho sobre isso aqui da minha experiência pessoal. Uma coisa que me levou, basicamente, a ter esse tipo de conduta foi a repetição dos fatos. Então, assim, por exemplo, eu comprava um carro novo. Eu chegava na concessionária, eu chegava e falava, eu quero um carro, mas eu só compro se eu levar esse carro hoje à tarde ou amanhã, no mais tardar. E aí o vendedor saía desesperado pra entregar o carro porque ele queria uma venda. E aí eu comprava carro e muitas vezes era um carrinho melhor, etc e tal. E ele, pra fazer aquela venda, corria, dava os pulos dele e entregava. Porque, até por falar nisso, né? Quando você vai comprar um carro novo, pra quem já comprou, sabe. O vendedor fala, eu te entrego daqui a 20 dias, daqui a 15 dias. Pra quem é ansioso, uma espera dessa natureza, realmente vai ser uma coisa assim do outro mundo. Vai ser a morte, né? Pra quem não tem essa tolerância. Mas com o passar dos anos, eu acabei tendo esse tipo de, vamos dizer assim, de tolerância, de paciência. Hoje eu espero com mais naturalidade. Principalmente por perceber que, assim, o tempo mostra que tudo é passageiro. Até aquela euforia de você pegar um carro novo, ou de você encontrar, às vezes, uma primeira namorada, primeiro encontro, ou aquela euforia da primeira vez que você vai fazer alguma coisa, ou algo que você quer muito. Isso passa. Então, a experiência foi me trazendo essa percepção. Mas, não é o que acontece, principalmente, eu não sei se com as pessoas mais novas, porque eu acho que isso não tem idade. Você pode ser ansioso a vida inteira, morrer ansioso. Mas, aí a pergunta até que eu quero te fazer, Silvia, isso é um problema tratável, ou isso é uma forma da pessoa ser? Olha, falar para uma pessoa ansiosa, né, aguarde 10, 15 dias para ter alguma coisa que ele quer muito, é realmente colocar a pessoa numa situação muito, muito complicada, que chega a ser até um sofrimento para essa pessoa. Você me pergunta se tem tratamento? Claro que tem, né? E uma das questões, que eu acho que tem muito a ver com o que você falou, é a questão da experiência. A ansiedade, né, ela vem, inclusive, porque provavelmente lá atrás, e isso a gente consegue perceber pela história de vida da pessoa, se ela teve uma infância com algumas questões que faziam essa ansiedade vir à tona, né, incertezas de algumas coisas, incertezas nos relacionamentos familiares, principalmente, incertezas de cunho, de amizades mesmo, de escola, enfim, questões que a gente vai entendendo, o que acontece com essa pessoa na vida dela, que levam a ela perceber que, de repente, se não tiver aquilo naquele momento, ela não vai ter mais. É essa, é o medo de não ter mais aquilo. Então, ela vai tendo uma ansiedade muito grande. Muitas vezes, o que acontece com os ansiosos demais, né? Eles querem muito uma coisa, muito, ficam até doentes, sim. Principalmente crianças ansiosas, elas ficam doentes, sim. E quando chega, né, tem crianças que ficam muito ansiosas, por exemplo, no dia do aniversário, da festa de aniversário. E quando chega o dia, ela não aproveita, porque, tipo, ah, chegou, era isso, fica meio uma decepção, porque a ansiedade dela foi tão grande, né? Não que ela não goste do que está acontecendo, mas ela não, como se diz hoje em dia, ela não curte aquilo como ela achava que seria, né? E daí ela não aproveita. Com o passar do tempo, sim, como você falou, algumas pessoas conseguem entender que este período, né, como você comentou, da compra do carro até a entrega é um período necessário para que o carro seja processado, que, enfim, tenha todos os trânsitos administrativos. E isso, a minha experiência vai me dizendo que eu preciso daquele tempo para ter aquele objeto desejado, como a gente fala em psicologia, né? Então, eu entendo que eu vou ter que esperar. E eu trabalho essa minha ansiedade fazendo outras coisas, né? Eu me dedico ao meu trabalho, eu levo a minha vida normalmente como se aquilo não estivesse para acontecer. É difícil? É claro que é difícil, né? Porque você está lá esperando, querendo muito aquilo, você vai lembrar. Mas quando você começa a perder o sono, você começa a ter uma alimentação desregrada, isso vai prejudicar a sua vida. Às vezes, nem naquele momento, mas mais para frente. Muitas vezes as pessoas passam, né? Nós perguntamos o que aconteceu, isso a gente pergunta em consultório, né? O que aconteceu para que você tivesse essa crise de ansiedade, né? Muitas vezes os pacientes já chegam no consultório dizendo que vieram de um pronto-socorro, né? Que acharam que estavam tendo alguma coisa muito séria, e é sério, né? Mas estou dizendo mais de cunho de um infarte, alguma coisa do gênero. E não era. E eles se sentem, às vezes, até, poxa vida, né? Então, quer dizer que tudo isso não existiu? Não, existiu. O sentimento, ele é real. A falta de ar é real. A sudorese é real. A fome ou a falta dela também é real. É sentido isso. Não é coisa da cabeça. Porque, às vezes, eles saem dos consultórios médicos com essa impressão de que eles não sentiram, que foi coisa da cabeça deles. Não, isso existe, é real e é fato. Então, a gente dá para esse paciente que chega ao nosso consultório essa certeza de que o que ele sente é real. Agora, a questão que eu queria suscitar aqui é a seguinte. Você fala de consultório e, muitas vezes, né, é fácil. Ah, você precisa fazer um tratamento, você precisa fazer uma terapia. Só que terapia custa, né? Então, a gente, se falar do cidadão mediano, aquele que tem um bom convênio médico, que a empresa paga, ou ele tem condições financeiras, ele pode fazer pelo convênio médico, ou então, de repente, ele tem, vamos lá, uma universidade que atende de graça, perfeito, mas vai encontrar uma fila de três anos para poder ser atendido. E aí tem aquele que tem dinheiro, um banco que vai lá pagar, às vezes, 500, 600 reais numa consulta, graças a Deus que ele tem que vai lá. Mas e aquele cidadão, né? Aquele cidadão que não tem, aquela cidadã que não tem condições. Principalmente essa pessoa que precisa, às vezes, de uma ajuda de um psicólogo e não consegue ter, por falta de condições. Aí, o que eu pergunto é o seguinte. Para esse, o que ele pode fazer? Essa que é a questão. Bom, essa população a qual você se refere, muitas vezes nem sabe que o que eles estão tendo é uma crise de ansiedade. Falta a informação para essas pessoas entenderem o que eles estão sentindo. Hoje existem algumas UBSs, atendimento psicológico. Os médicos, hoje em dia, trabalham muito em parceria com nós, psicólogos. Então, eu acredito que, hoje em dia, essa informação até chegue mais a essas pessoas. Mas, ainda pela falta de entendimento, de saber que aquilo, se ela sentar com uma pessoa e ela conversar com uma pessoa, ela vai conseguir diminuir essa dor e, muitas vezes, se torna angústia. O que ele está vivendo pode ser nomeado e entendido por outra pessoa. Muitas pessoas também confundem isso. Ah, mas eu tenho muitos amigos, eu converso com os amigos e isto já é uma terapia. Sim, é uma terapia. Sim, ajuda, mas não vai te dar o entendimento. Porque nós, enquanto amigos, nós vamos dar um conselho que é bom para nós, ou que a gente acha que é bom para o outro. Com um psicólogo, alguém que saiba lidar com aquilo, o que vai acontecer? Eu vou entender o que faz, qual é a dor que essa pessoa está sentindo e, junto com ela, nós vamos dar um entendimento para aquela dor. E, voltando à tua pergunta, da pessoa com poucas possibilidades de ter, que, infelizmente, é uma coisa muito complicada, não tem acesso a um profissional para lidar com essa sua ansiedade, eu diria que, chegando a ele, seriam as questões mais lúdicas, que a gente chama de lúdico dentro do consultório, que seriam tarefas, hobbies, coisas que as pessoas gostam de fazer, a pessoa que gosta de cozinhar, a pessoa que gosta de pintar, enfim, desenvolver coisas que tirem o teu foco do teu problema, da tua questão principal, que, normalmente, a ansiedade está em cima da questão principal de vida das pessoas. Então, hoje em dia, o que nós temos? As pessoas que perderam seus empregos e que se veem num momento de muita dificuldade financeira, outras com problemas de relacionamento, com fins de relacionamentos longos ou não tão longos assim, filhos que saem de casa e não olham mais para esses pais que ficaram em casa. Então, tudo isso são as questões que são o quê? É o que move aquela pessoa. Normalmente, é em relação ao objetivo de vida daquela pessoa. Então, seria muito bom, realmente, que muitas pessoas tivessem acesso à terapia, a psicólogos. Existem grupos de apoio, sim, em comunidades, igrejas. Muitas delas têm esses grupos de apoio e devem ser procurados por essas pessoas. Bom, está certo. Bom, a gente vai ficando por aqui, porque eu acho que o assunto já está mais ou menos claro. E se você tem algum tipo de questionamento que gostaria que a gente tratasse aqui, você manda para esse e-mail que está aqui na sua tela, que é o psicologiaempodcast.com. Vou repetir, psicologiaempodcast.com. E aí você coloca a sua pergunta e a gente tenta responder no próximo episódio. Mas no próximo, na próxima edição do Psicologia em Podcast, nós vamos tratar de um tema que aflige a humanidade inteira, que é depressão. Então, no próximo episódio, a gente fala exatamente sobre o mal do século, que é a depressão. Então, tá bom, gente. Um abraço. Sílvia, mais uma vez, obrigado aí pela sua participação. Quer acrescentar mais alguma palavra? Não gostaria de agradecer mais esse canal de comunicação. E estamos aqui, como o Lice já disse, é só enviar também a sua sugestão de tema aqui para os nossos podcasts. Então, tá bom. Gente, um abraço. Tudo de bom. E até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau. E aí E aí E aí